Foi coisa de filme, papo reto, senorose, tenho que falar Nós fudendo o filme, foi naquela posição que eu te fiz gozar Me apeguei do teu sexo, também gostei do teu jeito complexo Vamos fuder de novo Esse é o Stallone Santos, pô! Então cê tá com a buceta, para o DJ Basta pra ele que tu não tá à dor Ele te come de novo Ele te come de novo Foi coisa de filme, papo reto, senorose, tenho que falar Nós fudendo o filme, foi naquela posição que eu te fiz gozar Me apeguei do teu sexo, também gostei do teu jeito complexo Vamos fuder de novo Vamos fuder de novo Então cê tá com a buceta, para o DJ Basta pra ele que tu não tá à dor Ele te come de novo Ele te come de novo Foi coisa de filme, papo reto, senorose, tenho que falar Nós fudendo o filme, foi naquela posição que eu te fiz gozar Me apeguei do teu sexo, também gostei do teu jeito complexo Vamos fuder de novo Vamos fuder de novo Então cê tá com a buceta, para o DJ Basta pra ele que tu não tá à dor Ele te come de novo Ele te come de novo Foi coisa de filme, papo reto, senorose, tenho que falar Nós fudendo o filme, foi naquela posição que eu te fiz gozar Me apeguei do teu sexo, também gostei do teu jeito complexo Vamos fuder de novo Vamos fuder de novo Então cê tá com a buceta, para o DJ Basta pra ele que tu não tá à dor Ele te come de novo Ele te come de novo